Eu não faço remédio prazer. Ela disse que é para os passarinhos. É só o que não. Ah, perto dos passarinhos nem está ali. Não, rapaz, eu vim botar a tela. Ah, eu quero ver eles, Bulim. Hã? Eles furam tudo, minha. E a senhora gostou, não botou a serta? Gostei, adorei. Ficou bonitinha? Foi legal, só foi de cedo o pessoal da feita. Isso era para estar assim de rabute. É o que? Os passarinhos do todo, não entende? Vai madura assim, porque eles ali amadurecem, né? Ele está no roxinho. Não, mas vamos falar a verdade. A maioria é a senhora que arranca. Não, quando ele está madura é eu que tiro. Mas quando eu tiro, eu acho dez, doze, só a casquinha. Ele chupa os carocinhos e deixa as casquinhas. Tá ficando. É? Então a senhora gostou da serpinha? Gostei. Ficou boa. Ela disse que vai mandar botar mais um arame e mandar botar uma tela. É, eu quero ver esse descaradinho comer. É, amanhã vai botar a tela. Quem dessa ideia é ela, hein? Rapaz, tem ela. Ela chegou aqui com o pessoal. Tu não viu hoje cedo não uma zoada? Falando de nós como ela acordou com essa zoada. A senhora não acordou com essa zoada hoje não? Não. E ela chegou aqui com o rapaz. O rapaz estava com uma alavanca. E disse que trouxe lá na carne de gás. É minha. Eu acho que é. Ela está ouvindo a conversa. A melhor que tem. Pois é. Não, e se não for de mãe de rodigal? Só mãe tem essas coisas? Aquela ali era de morte. Não, mas o negócio da banca aqui saiu. É, só mãe tem. Não foi só a delícia. Mas eu vou levar essa alavanca quando a senhora precisar, né? Rapaz, dois celulares em cima da senhora. Uma ali, outra aqui. Gente famosa é assim mesmo. Então quer dizer que a senhora aprovou a cerca. Mãezinha, dá tchau pra mãe. Mãezinha, que eu vou lhe ligar o telefone. Será que há necessidade de colocar a tela? Hã? Hã? Tá dando tchau. Tchau, filho. Deus te abençoa. Tchau, Lupa. Tchau, filha. Obrigada por ficar do meu lado. Vai lembrar essa normélia. Tchau. Eu também. Beijo. Fica com Deus. Tchau. 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 O jabuti ali dá cada um três segundos. Tchau. Se vocês comeram o que é hoje? Churrasco. Churrasco com chimarrão. Aqui, ó. Hoje foi churrasco. Aqui, ó. Ainda tá quietinho, ó. E os camarão? E os camarão essa noite tá bom, hein? Delícia. Que delícia, nossa senhora. Pergunte a do Pá. Que carne foi churrasco? Pergunte aí. Qual foi a carne? Rapaz, com cartão de mãe, eu comprei. Foi filé pra ela fazer. Olha que ladrão. Foi churrasco. Foi churrasco. Eu aguento. Por isso que tu comprou filé no favorita. A tabela descobriu agora. Foi. O cartão de mãe, eu vou lá e compro filé. Rapaz, comprar filé pra churrasco. Foi filé, velho. Foi churrasco hoje com filé. Tchau. Onde é que eu vou bater esse cartão, hein? Tá vendo, mãe? Eu vou carregar ele agora aqui dentro, hein? Tchau. Vai carregar o que, se eu não vou lhe dar o cartão? Eu vou dar a delegacia, se eu lhe dar. O delegado, se o delegado for gostoso, eu vou agora na delegacia, eu mesmo vou me entregar ele. Chegará eu diga ele. Ó, se você não resolver, eu vou lhe dizer porque é que você não vai resolver. E eu vou mandar ele dar abaixo. A dona de Itaju vai mandar dar abaixo no delegado. Eu vou pra meu prefeito. Eu vou pra meu prefeito. Entendeu? Quem é meu prefeito? É Djalma. Eu vou pra meu prefeito e falo com ela e meu prefeito manda. Amanda. 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 Amanda não tá aqui, não. Meu Deus. Eu tenho uma filha de advogada. 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 Minha filha conhece promotores, juízes, advogados, colegas dela em Itabuna. Se eu não me mandar me prender aqui, oxe, vem tantos, mãe. Vem tantos fazendo questão que o delegado me solte. Se o delegado for gostosão, então. É. É? Ô, Rafael. Eu falo, não me solte. Não me solte. Me deixe aqui dentro com ele. E diz que tem um tal de visitar a mulher meia-noite. Se ele cair na minha cela, não deixa ele ir tão cedo. Leva a mãe junto. Não, mãe, fica aqui. Eu vou botar a mãe no asilo. Vai botar aonde? No asilo. No pai, isso é até pecado. Bota a mãe no asilo. Eu quero minha parte dessa casa aqui, que é a parte de pai. Eu quero que venda pra me dar minha herança, minha parte. Ah, minha filha, isso é até pecado. Que pecado, minha filha. Não é no asilo? Sim. Deixa o não, filha. Tu dá uma sinatura ali na daqui? Do nada ali na daqui, não. Eu não sei, eu quero a minha parte de pai. Daqui eu não vou. Minha parte, bota a mãe no asilo. Seu pai não tem parte nenhuma aqui. Eu quero, não tem. A escritura dela, daqui da Itabuna, todas as duas é no meu nome. Não importa. Nem a escritura tem. Hã? Nem a escritura tem. Eu sei onde está a escritura de minha casa. Sabe onde está? Ah, sabe. Na mão de Dona Telma. Galça falou que não está. Ela não vai dizer pra você. Galça falou que não está. Pra você não ficar me atentando. Não está. Porque já teve aquele problema lá na prefeitura de Itabuna. E a fiscal foi lá. E precisa resolver. Sabe de nada. Você é mentirosa. E precisa resolver. Entendeu? E Galça disse que não está. Mãe, eu não sei. Eu sei que o seu casamento está comigo e eu não entrego. Acabou. Vamos trocar de pé de assunto, tá? Até você é ladrona. Mas a gente está precisando. Está precisando. Para quê? Está precisando de emprego. Ou seja, a gente come como? Não. Vai fazer uma feira aí mesmo. Uma fiada aí no mercado. Sim. E depois não tem que pagar? Não. Deixa aí. Pede um quilo de feijão amaro, um quilo de arroz. Eu nunca pensei que tem uma filha ladrona. Tem eu agora. Não entrego. Acabou. O garçom está na minha mão e acabou. Eu quero que você diga isso na delegacia. Opa, o delegado gostosão eu digo tudo que ele quiser. É. A barriga dele é desse tamanho. É nada. Ele é todo banquinho. É? É. Dá para levar roupa no estômago do homem. É. É. Marcone está vendo isso tudo. O espírito dele está vendo. Ele está não. Marcone vai arretar, né, velho? Ei, marido. Bom, essa sujeita tinha, viu? E era, velho. E precisa me chamar de sujeita? Que coisa feia. Ela é minha nora e ele era meu filho. Ah, é, né? É por isso que o cartão não me entrega. Tá vendo, Adriana? Ele chegava no Itão e fazia a minha feira. Fazia a feira da mãe. Tchau. 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 Tchau.